Olha a ponte também, tá vendo? Consegue ver a saída daqui ou não? Nossa, já tem praia ali embaixo, olha aí. Nossa, não tinha praia lá não. É mesmo, hein? Nossa, era uma funda ali. E aqui a gente chegando aqui no Porto Camargo. Nossa, olha a praia aqui. A última vez que eu fui nessa praia era lá em cima só. E aqui ficou bom ou ruim, vó? Não, parece que ficou muito bom. Tá vendo? Vai, tudo bem? Deixa eu pegar vocês aqui. Olha a dona Geralda aí. Tudo bem, o senhor José. Amorava que me dá a volta ali, né? É? Qual que é a ilha, vó, que você amorava? Conta aí pra gente. A ilha Mineira. Sair daqui da volta lá e subir a ilha de lá. Eu não sei qual que é não. Não lembro. Você não sabe? Não. Você vai saber agora. Só pra explicar pra vocês é que minha família mesmo, minha mãe, minha vovó aqui, moravam nas ilhas mesmo, aqui dentro da ilha. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Só que assim, ela morava na ilha e atravessava esse rio nadando aqui, né mãe? Só que... Se você perguntar se eu sei nadar, eu não sei nadar. Não, o Joel e o Janiel conseguem atravessar os dois canais. Janiel e o Joel. Você nadava aqui, mãe? Não, eu nunca atravessei o canal. O Joel e o Janiel atravessaram isso aqui. Você vai atravessar aqui nadando, é brincadeira. A gente vai dar um rolê na Praia Mineira agora, hein? De barco. Assessoria vindo. Barco ali. Ajuda a mãe. Vai, mãe? Não, não precisa de ajudar, não. Quebraram o bloginho? Senta as duas aí na frente. Isso não é nada que eu tô falando. Vou trazer o biblioteco disso aqui. Então, a atenção que vem pra isso. Arganitar o que não mata. Ah, que é nada. Não, você é da nossa mão. Mas isso aqui não é um barco, não, pintado. Isso aqui é um ônibus. Não, 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 não. É isso aí. A gente aqui na Emeneia tem um rolê legal de barco. Aqui onde já vai morar, mano. Vem, mano. Lembrando que eu não sei nadar, nada. Vem um paranazão aqui pra tomar do paranazão. Então, faz o mar de Minas, mas é o Paraná. Agora, vamos lá. Se inscreva no canal. E aí, matando saudade? E é isso aí, vamos virando a ilha aqui, nesse mar aqui do Paraná. Olha o cantal aqui, o cantal da ilha. E esse aqui é o parque da Ilha Grande do Paraná, um parque de preservação. Olha a minha vó recorrendo ali, olha. Onde vem? É o quê? É, mano, e o Paranazão, Patinho? Aê, ó. A gente está tirando o ponto aqui, ó. A gente está tirando o ponto aqui, ó. A cabeça está acabada. Olha, você vai lá na Ilha Mineira, olha aqui na Polo Paraná, ó. Qual que é, Galen? Qual que é? Ilha Mineira? Qual que é? Porra, agora você... Ah, já. Eu estou tentando saber, só tem imagem lá, agora. Qual aonde que é? Aqui, ó. Agora, viu? E aí, estamos chegando na ilha que vamos fazer esmorar, ó, aqui, ó. Estamos chegando. E vamos subir. E aí, só curtindo. Esse é o que mais o Paranazão, aqui, ó. Mais o Paraná, hein? Imagina, né, que o Paraná é o Paraná. Vamos ver? É, tá ligado. E aí, Vá, como é que é? E aí, Joaneiro, onde que era? Aqui mesmo, achei o lugar, ó. Aqui mesmo? É aqui, vamos chegar lá. Vamos um pouquinho, vamos tomar um cafezinho agora em casa. Vamos ver como é que está aí dentro, vamos entrar. Vamos lá, Vá? Vamos entrar, você também não tem nem ideia. Não, não. Deixa eu pular aqui, Vá. E aí, já não aprendeu como se transformar, você vai ficar com a pista. E é isso aí, o que tudo indica é aqui, ó. E a gente vai entrar nessa mata fechada agora. E aí, Joaneiro? E aí, já não aprendeu como se transformar. E aí, já não aprendeu como se transformar. E aí, já não aprendeu como se transformar.